Salve a amada igreja com a paz do Senhor, amém queridos? Amém? Glória a Deus, para mim é motivo de alegria estar aqui pela primeira vez para te ministrar a palavra do Senhor, agradeço ao pastor da igreja ter abido a porta agradeço também a missionária Raimunda, o tempo que eu estive pastoreando nessa cidade matou muito minha fome né, meu Deus missionária Dambiana, meu Deus outra, irmã Rosinha, meu Deus somos a liga de Santa Maria, sempre é de Deus, fazemos parte da madureira onde pastoreamos confesso aos irmãos, que quando eu aqui cheguei oh, aleluia o Espírito Santo de Deus me comodou de forma tão grande aqui nessa noite o Espírito Santo de Deus meu amado pastor, Deus me deu uma grande revelação aqui, irmãos em nosso meio existe profetiza, existe mulheres que são profetas existe em nosso meio homens também que são profetas de Deus Deus, Deus nessa noite, meu amado pastor me revela e manda-nos ir pela unção dele algo sob natural nessa noite o Deus do céu e o Deus de Abraão vai ainda realizar algo sob natural, irmãos eu vejo pessoas aqui que já não falavam mais em mistério Deus levantando ei, Deus me revelava que há pregadores em nosso meio que tu já não tem mais tem no coragem, mas tem de ler Bíblia para pregar Deus está dizendo para ti a nossa luta não vai ser contra a carne ei, aí em nosso meio irmãos que louvam a Deus tu louva de Espírito e de verdade pessoas olhou para ti e está dizendo tu não louva mais não tem mais noção de Deus o diabo vai cair por terra porque quem te chamou foi Deus quem te separou foi Deus a glória é de Deus a unção é de Deus quem está preparando é Deus essa festa para Deus Ele está dizendo para mim, para ti Ele que te chamou da terra assim diz o Senhor, meu amado querido muitos olham, julgam e não acreditam muitos podem até dizer para ti assim, quem é este mas eu te chamei para confundir muitos neste lugar muitos que pensam que são, mas que não são eis que te digo prepare as tuas malas porque vais tu no meu tempo fazer uma viagem missionária e te digo, sou eu teu Deus que estou preparando quem faz a tua agenda sou eu quem prepara a tua vida sou eu quem cuida da tua família sou eu quem cuida do teu ministério sou eu olha da onde eu te tirei olha a promessa que eu fiz na tua vida eis que te digo sobre as tuas malas eu coloco um cajado a autoridade maior cento de macumba serão fechado alma saberana que eu ajo sobre a tua vida na terra assim diz o teu Deus te prepara meu Deus meu Deus eu vi os ideus agindo sobre equipe de louvores aqui pastor você não vai pregar vou, mas estou fazendo o que Deus está mandando vamos encher o tanque depois do tanque cheio não tem como o carro parar não tem oh, aleluia as portas que Deus abre ninguém 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 já deu para sentir o que Deus vai fazer aqui não já eu chego e falo a Elisão quer ser profeta quero então larga a capa deixa a capa e vem e vem ezaquilo desce 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 não estou entendendo desce desce para o Espírito Santo de Deus se levantar meu Deus abra sua Bíblia aí querido quem trouxe a espada segundo Coríntios capítulo 10 verso de número 4 segundo Coríntios capítulo 10 verso de número 4 a minha Bíblia tem tradução diferente irmãos mas dá o mesmo significado dos demais somente quem encontrou diz amém a glória os crentes aqui estão afiados né Bajor escola bíblica aqui os crentes estão rindo meu Deus diz assim a palavra do Senhor porque as armas da nossa milícia não são carnais meu Deus mas sim poderosa em Deus para destruição das fortalezas forte 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 segundo a mão do teu irmão que está ao teu lado por misericórdia de Deus segure oraram por mim agora eu quero orar pelos irmãos Deus segure bem abençoado até ele dizer ele não vai dizer ai porque ele é crente remido ele vai dizer oh glória a Deus ele vai dizer aleluia pastor quem eu estou pegado na mão ele é simplesmente um freezer ele é gelado eu sou micro-ondas eu sou quente então não tem problema segure porque a palavra do Senhor diz irmãos que quando a unção de Deus chega ela quebra todo o jugo ela quebra toda a frieza ela faz irmãos a glória dele permanecer Deus me manda dizer nesta noite Deus manda dizer te prepara porque assim diz o Senhor a sua vida não será mais a mesma diz o Senhor a vida conjugal não será mais a mesma a vida espiritual não será mais a mesma o Deus chamado não será mais o mesmo a unção de Deus da tua vida não será mais a mesma a revelação de Deus sobre ti diz Deus que vai mudar o quadro ei Deus ei Deus eu te peço agora abre ainda a janela do céu envia ainda mais quatro anjos envia ainda mais quatro anjos Pai coloca dois em cima deste altar intercedendo pela minha vida pelos obreiros pelos membros pelos pastores em cima deste púlbito Deus coloca os dois anjos na nave desta igreja meu Deus na nave desta igreja aonde vem uma irmã aonde tiver um irmão aonde tiver um jovem aonde tiver um obreiro aonde tiver um pastor uma pastora missonária meu Deus membro que veio para adorar para destruir as obras de satanás se elas e ele são usados por dia como o Senhor me mostra aqui nessa noite Deus abre abre a janela do céu vai abrindo vai abrindo manda anjo manda anjo manda anjo manda anjo eu sei vamos ganhar agora 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 pega 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 enche enche agora meu Deus pega 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 deixa Deus te usar deixa Deus te usar deixa Deus te usar se Deus está tocando em ti para colocar a mão na cabeça de alguém vai lá entrega 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 enche 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 pega meu Deus eche adore 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 anaba enorme meu Deus renova agora renova esse grupo agora Renova essa irmã agora Renova, renova, renova Renova Ei, Valabás Deus, damos entendimento da tua palavra Pai, que eu até diminua Mas que o Senhor é que venha a crescer A minha vida, meu Deus Que eu até Desapareça, mas que o Senhor É que venha a aparecer, Deus Porque a maior profecia É a tua palavra Podemos assentar, irmãos Mas dê uma salva de palmas bem forte Para Jesus Quando eu entro sobre a dimensão Desse versículo aqui nessa noite Eu aprendo algo E aprendo algo tão forte aqui, irmãos Que o apóstolo Paulo Ele não traz uma palavra, somente Uma palavra lançada Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma profecia Tão ampla, meu pastor O apóstolo Paulo fala algo tão forte Que quando ele está dizendo sobre melícia Não quer dizer nada mais ou nada menos de melícia Que seja um grupo que está sendo preparado para guerrear Se for o caso, até para matar Para destruir Para tomar posse Para adquirir algo sob natural E o que eu aprendo aqui, irmãos Quando eu vejo sobre a palavra melícia Sobre o culto dessa noite Sobre essa festa Sobre a massa evangélica Eu aprendo algo tão forte Eu aprendo que quando a melícia É um grupo É porque Deus nessa noite Ele está olhando para mim Olhando para ti Olhando para a igreja E dizendo para mim Dizendo para ti Tu és uma melícia Tu vai ganhar Tu vai entrar sobre aquele lugar E vai dizer para sapato Mas olha Eu sou uma melícia de Jesus Eu sou preparado Eu vim tomar esta alma Que não te pertence Para o reino do meu Deus Eu vim tomar esta alma Porque ela não te pertence Tu está sendo separado O que eu aprendo aqui, irmãos É que Deus manda dizer nessa noite Que quando Ele chamou uma mulher na terra Para ganhar Para pregar Para louvar Para fazer a diferença Não adianta ninguém Olhar para ti e dizer Mulher Eu olho para ti Não vejo a aparência de Deus Não vejo até um som de Deus Homem, eu olho para ti Não vejo nada de Deus Não vejo a aparência de Deus Pode até julgar pela tua roupa Mas o Deus de Abraão está dizendo Olha Para ti Ele não pode prestar Para ti Ele não pode prestar Mas para o meu reino Ela é melícia É preparada É chamada Para triunfar Não estou entendendo, pastor Olha o que a Bíblia diz Jeremias 1 Verso 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Já dentro do ventre Deus te separou Como profeta Ou como profetiza Diante dessa nação Não diga que não passa De uma criança Porque quem coloca A palavra na boca do profeta É Deus Em outras palavras Quem te usa É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Não é aquele homem cru Que está dizendo Para Para Desiste Larga a mão de Deus Tu não vai receber a benção Satanás Eu tenho um recado para ti Te prepara Porque essa massa humana Que vai Que riá E diz o Deus De Abraão O que ele tem para ti É coisa Grande É grande Eu volto já já Para o texto Irmão Deixa eu entregar O que Deus está mandando aqui Jesus Manda mais dois anjos Porque se eu apanhar Não vou apanhar só Quer ver outra coisa Escute bem aqui Querido Lá de vez em quando Sai um mochete Porque eu sou filho de baiano Painha e maninha É da roça Mas sim Brasília Mas sim no Gama Mas painha e maninha É de lá Lá da rocinha Olha o nome da cidade Chique, chique, Bahia Olha para aí Mas estou chique, chique Porque todo mundo é chique Não sei Mas a cidadezinha É feinha Mas Deus Não está preocupado Com boniteza Meu pastor Deus não está preocupado Se no teu dedo Tem um anelzinho De teologia Porque eu vim de Madureira Infelizmente Dentro de Madureira Tenho que fazer Esse bendito curso Mas o que valeu Na minha vida Irmão Não foi quatro anos Lá na missão Jocu Não O meu diploma Já está até rasgado Não sei nem para onde está O que valeu da minha vida Foi sete dias De jejum De oração De monte Jejuando Orando Pedindo O que é isso pastor? Tem crente aqui dizendo Quando eu fizer teologia Eu não vou pregar em qualquer lugar Desce a crente Porque o som é de Deus A palavra é de Deus A glória é de Deus É Ele que te usa como Ele quer Do jeito que Ele quer E na hora em que Ele quer O chão anel Não expulsa Demanda Nem prega Quer ver outra coisa Irmão Volto para o texto Já já Mas Jesus Eu já estou preto demais Para engolir o que não é meu Quer ver outra coisa Ó Tem crente Que devia de se preparar Para a sua espiritual mente Para vir para o congresso Ela ou eu Ele está preocupado Com o melhor terno Com o melhor vestido Não Eu tenho que estar lá É bonito Porque quando bateu O celularzinho filmando Que hoje em dia Tudo está sendo filmado Eu tenho que estar bonito Lá na fita Ó Assembleia de Deus É benécio Está lá irmão Ó Chiquerno Vem da glória Para poder não chorar Para poder não borrocar A maquiagem Abra aí Tem outros que não querem Mais nem dar lugar Para poder não pular Para poder não marrotar O terno Ei querido Se tu veio Para apresentar Tua roupa Tu já pode ir embora Porque já foi apresentada Porque daqui para frente É palavra 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 Quer ver outra coisa Mateus 7 Capítulo 7 Ei meu Deus Está dizendo Aquele que pede Recebe o que busca Encontra O que bate Se abre Sabe o que Deus Está dizendo Se tu está pedindo Libertação Salvação Ele vai te entregar Se tu está batendo Dizendo Deus abra a porta Abra o samba Abra as portas E agendamento de pregação Ele vai abrir Sobre ti Sabe por quê Se tu está buscando Do alto Ele tem resposta Para tua vida Ele tem resposta Na tua vida Irmão Deus me revela Que tem irmão Que já estão quietos Tem irmão Que já está parada Por quê? Porque fulano Olhou para ti Diz mulher Tu louvou naquele domingo Não teve nada na igreja A igreja não recebeu Não está tendo mais unção Varão Tu pregou Não sentimos nada O que está acontecendo Varão Aí ele Ou ela está começando A abrir um buraco E enterrar o talento Não enterra Tu é milícia Não enterra Não é aquela irmã Não é aquela irmã Que te julga Que toca na tua vida Que é maior do que teu Deus Quem é na tua vida É Deus Provérbio 28 Verso 13 Aquele que confessa E deixa e larga Alcança A misericórdia Volta para o texto Já já Calma Ainda tem mais Tem mais pastor Não tem um que Escute Tem gente aí meu pastor De joelho De joelho no chão Dizendo Jesus É para falar assim mesmo É Jesus É Segundo a Timóteo 2 O Senhor disse Que eu tenho que apresentar Como obreiro Que maneja bem a tua palavra E não tem do que se ver Então vamos lá Jesus Tem mais pastor Segunda crônica 20 Capítulo 20 Crê no Senhor E viverá seguro Mas creio dos meus profetas E prosperarei A mais 3 7 Nada acontece Sem que antes Deus revela O seu segredo Ao seu servo E aos seus profetas 1 Coríntios Se não haver profecia A igreja se Corrompe Mas Deus não envergonha ninguém Envergonha não Envergonha não Mas Deus Corrige aquele que ele Ama Deus não ama o pecado Mas ama o pecado Não estou entendendo Pastor Ei minha irmã Tem gente por aí já Pastor Que estão de joelho No chão Dizendo Jesus Tira aquela irmã Do conjunto de senhora Ah Jesus Aquela mulher Só lova os mesmos hinos Ah Jesus Não há da muda Se fosse eu lá Ah o sino Seria outro A glória seria outra O pentecoste Seria Deus não se complasa Daquele que quer Tomar o teu lugar Porque quem chamou Foi Deus Quem separou Foi Deus A glória de Deus Na tua vida Não adianta Ele orar Para Deus tirar Porque ele só tira Na hora certa No tempo certo No momento certo Deus está dizendo Se quer poder Pede a Deus Quer direção Pede a Deus Quer pastorear Pede a Deus Quer louvar bem Pede a Deus Meu Deus Seu mistério Está ficando forte Meu Jesus Quer ver outra coisa Irmão Oi Jesus Tá bom Pai Vamos bater De pala de quina Parra e comer Na casa de noca Então vambora Jesus Posso não voltar Mais nunca Para pregar aqui Mas que eu vou Entregar o que Deus Está mandando Meu vovô Meu Deus Ó Tem crente Que já não pode Mais nenhum Pensa porque Já fala em mistério Porque sapateia No pessoal Já pensa Que ela ou ele Já é missionário Preparado Para sair Para o campo Deixa eu dizer Uma coisinha Bem aqui A minha Bíblia E a sua Bíblia Me revela Que o diabo Também fala em língua Ó Sapateia Pastor Você tem que Contra pentecoste Nada Sou pentecostão Até na cor Eu já me fez preto Assim dizendo Não Esse aqui Vai ser pretinho Da cor do pente Aí por que ela Sapateia Fala em língua Já pensa Que já é missionário Já quer ir para o campo Aí chega Outros pastores Que não tem visão De águia Mas tem visão De pardal Que só é para baixo Aí diz Mulher O que você está fazendo Naquele ministério Estou lá Pastor Deus me botou lá Ela tem convicção Que foi Deus Que colocou aqui Aí o lobo Vestido de ovelha Fala Mulher Aquele homem lá Não tem visão não Por que pastor Mulher Tu já é missionária Mulher Tu sapateia Tu relampeia Tu pula para lá Tu pula para cá Que só boi na espora E o homem não está te vendo Não tinha um jovem Da missionária Não foi Não pastor Saia para o campo Só sapateando Pulando Que o diabo vai dizer assim Para tu pular Eu também sei Ele só tem uma coisa Que ele nunca vai saber É o poder É o poder que há Na palavra E no sangue De Jesus Cristo Ei minha amada Não é porque você Pula no pé só Que tu já está preparada Deus sempre tem a hora certa Para preparar Para você fazer missão Para você levar a palavra Sabe o que Deus está dizendo? João 8, 32 Conhecereis a verdade Ela vos libertará João 8, 36 Se o filho libertar Verdadeiramente sereis Livre Salmo 1 Bem-aventurado Eu amo a mulher Que não se assenta Na roda do escarnecedor Mas que antes tenha prazer De meditar na palavra do Senhor Dia e noite Salmo 119 Versículo 11 Escondi a palavra do Senhor No meu coração Para não pegar Contra ti Jeremias 3 Versos 1, 2 e 3 Filho Ata a palavra Guarda no teu coração Porque elas te prolongarão Dias e anos de vida Tem que ter Bíblia, irmão Só se tem 7 Mas se quiser Ainda tem mais 142 Versos 5 Sobre palavra Palavra, irmão Palavra Pastor, você não é pentecostal? Não sou Não sou o quê? Manda um som Vem aqui Entendo até de um pé só Pula Faz o que for Mas Jesus está falando De palavra Melícia Melícia Tu lá cai A palavra é que liberta É que salva É que transforma A palavra é que faz A unção que adianta Pentecoste só Pular, pular, pular Quando sai daqui Chega em casa Mulher como foi O congresso foi Pensa Porque pulei Que sona a taca Pulei E aí a palavra Foi o quê? Mulher que como pegou Mesmo chover Não sei Mas sei que eu pulei Irmão O que liberta É palavra 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 É só porque você é teórico? Não É porque Deus está mandando eu falar isso Palavra, irmão Palavra Palavra Não vai ter como você entregar pra outro Como foi a festa Sabe por quê? Porque você só sabe pular E aqui está tendo Palavra 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 Eu sou novo na fé, irmão Eu vou votar pro texto Pastor, não Vai ter aí Vai ter Pentecoste Deus me mostra curando pessoas Ah, que vai ser vomitado Algo aqui Ao vivo É o que Deus me mostra Que Eu sou novo na fé Eu vim pros caminhos Senhor dia 14 de dezembro De 89 Hã? 14 de dezembro De 89 Morei no Gama Na Dois do Setor Sul E naquela época Eu fazia parte De uma turma da Adidas E era uma confusão terrível Entre a Adidas E a Mavoco E um certo dia Irmãos Meu Deus Eu jovem Tinha muito cabelo Na frente ainda Com a camisinha da Adidas Escute isso aqui Porque Deus vai estar falando Com pessoa que Eu não sou de dar Meu testemunho Mas Deus está me incomodando Pra falar algo aqui Eu estou rodeando igual mineiro Pra chegar em algo aqui fora Eu com meus 13 anos de idade Lembra que foi 14 de dezembro Só faltava praticamente 15 dias Ou melhor dizendo 10 dias para o Natal E eu falei Eu não vou passar Natal quebrado A gira do homem Não vou passar Natal quebrado Peguei uma arma Por nome de 38 Coloquei na cintura Que na época Nós chamavam de 3 oitão Cedo, cedo, cedo De manhã cedo E falei Vou fazer Uma boa lá na parada Primeira pessoa que descer Pra parada de homens Pra pegar o homens Eu vou meter a arma E vou fazer aqui Um assalto Isso dia 14 de dezembro De 89 Já se ligando Na data E quando eu saí Com aquela arma De manhã cedo Eu entro Numa rua Na quadra Aqui somente A Raimunda Que sabe onde é o Gama E se conhece Ali aquelas quadras E a quadra 7 Do setor sul Tem uns matos E depois dos matos Tem um monte E quando eu saí Meus amados Amados Queridos pastores Com essa arma Na cintura Quando eu vou descer Numa volta De umas 5 e 40 da manhã Eu vou chegando Perto de uma parada De longe Eu avisto Uma velhinha Eu falo velhinha Só porque na época Era assim Eu levei uma velhinha De cabelinho branco Com a Bíblia Debaixo do braço Lembro como hoje Com uma sainha vermelha E uma blusa preta E uma blusa preta De bolinha branca E eu descendo na rua Quando eu olho Eu falei Pronto Levem crente Meu Jesus Falei crente Isso anda quebrado Rapaz Aí eu falei Vai atrapalhar aqui Eu já fui chegando perto E essa senhora Veio marchando Assim na minha direção E eu fui olhando Para ela Eu falei Senhora Vai dando licença Da minha frente Aqui Ela olhou para mim Assim Aprontou o dedo E disse assim Jovem O Deus Que eu sirvo Manda te dizer Ainda hoje Tu vais aceitar Ele Como o único E eterno Salvador E eu olhei Para a velhinha Assim falei Tu está doida Velhinha Eu sou o neguinho Lá da dor Do setor sul Tu conhece A minha fuma Nessa cidade Um cara Que ama Da armada Eu falei Tu aqui é para assaltar A senhora A gente foi lá De Jesus Pega teu Jesus E tua Bíblia E vai lá Para outro lugar Para não falar O nome que eu falei E vai dando licença E ela olhou Assim E eu fui puxar A arma E ela se cresceu Na minha direção E está dizendo Meu Deus Manda te dizer Que ainda hoje Tu vais aceitar Ele Como o único E eterno Salvador Ei irmão Mexer com o crente É terrível Irmão Mexer com o crente Que tem autoridade Que tem autoridade É terrível Eu olhei para ele E falei Véinha Vai dando linha Na pipa Sai voado Não negócio É outro Dá licença E continuei Irmão Quando eu cheguei Numa parada De repente Vi uma viatura Porque lá perto Tem um posto policial Levai eu correndo Dessa viatura Por causa da arma Levai eu correndo E a viatura Atrás Adivinha onde eu entrei Para se esconder Da viatura Quando eu fui entrando Na treze Do setor sul Eu falei Vou entrar dentro Desta igreja Aqui Porque eu entrando aqui A polícia Não vai entrar Porque crente Não rouba Crente não mata Vou entrar Quando eu vou Entrando na porta Para fugir da polícia Adivinha quem estava Na porta Com o braço aberto Dizendo Eu te falei E o meu Deus Te diz que hoje Aquela velhinha Vem me abraçando E dizendo Meu filho Eu sabia De repente A viatura Para na porta E eu falei Jesus desses crentes Se esses crentes Fala a verdade mesmo Essa velhinha Fez foi me entregar Ou veio a cagueta Me entregou Para os homens Olha para aí rapaz E eu falando Desse jeito O homem quando tem Jesus é terrível E ela olhando Assim olhando para ele Eu falei Olha senhora Se o Deus que tu serve For verdadeiro mesmo Me tirar da mão Desses polícia Aqui E eu não for preso Eu vou aceitar Como o único Eterno salvador Sabe o que acontece Irmão Ela saiu Foi lá Conversou com o pessoal Não sei o que ela falou Naquela viatura O pessoal saiu Ela olhou para mim E diz E agora meu filho Tu aceita Eu levantei a mão Ninguém mais Ninguém mais hoje em dia Não se vê mais Meu amado Culto dentro dos lares Ninguém se vê mais Sabe por quê? Muitos podem estar esfriando Mas nessa noite O meu Deus está dizendo Está levantando uma milícia Que vai pregar A palavra A palavra A palavra E a alma E a alma Vão se converter Vai brincar com Deus Dos crentes E de lá para cá Estamos aí Pregando A palavra de Deus Se entrar no Youtube Colocar lá Pastor Wilson Batista De 95 para cá Vai ver ali junto Com muitos pastores Amigos Se botar lá Vai ver lá Marcos Feliciano Abílio Santão Pessoas amigos Meu pai na fé também Considera assim Como mata o nascimento Quem entrar vai ver Pastor Por que você fala isso? Para que muitos Venham saber irmão Que não adianta ter nome Se não tiver Deus Deus não chama competidor Deus chama crente lavado Remido e purificado Fica de pé toda a igreja Deus me revela uma irmã Aqui em nosso meio Eu não sou da Deus E amor Para falar dole uma Mas eu sou Eu sei que Deus Aqui é um amor tremendo Tu tens orado Apresentado a tua família E muitos olham e dizem Olha não tem mais jeito Larga a mão Deixe Mas Deus está dizendo Para ti Salmo 121 Eleva os meus olhos Para o alto Para o monte Da onde me vê um socorro O meu socorro Vem do Senhor Jesus Que fez o céu E fez a terra Salmo 125 Os que confiam no Senhor É como um monte de cião Que não se abalam Mas permanece firme Para sempre Salmo 46 Deus é o nosso refúgio Fortaleza Um socorro bem presente Na hora da nossa angústia Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Assombo-Tonipotente Descansar à tua direita Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Salmo 35 O choro pode durar uma noite Mas pela manhã Ele vem trazendo alegria Irmão Filipenses 4 13 Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Só 42 Nem sei que tudo pode E nem o plano do Senhor Pode ser frustrado Na minha vida Irmão Jeremias 33 3 Clama-me Respondeste-ei Anunciaste-ei Coisas grandes E ocultas Que vos ainda não Sabe Diante da terra É tão fácil É tão fácil pregar Meu irmão Citar versículo da Bíblia É tão fácil Posso chamar Meu pastor Eu posso chamar o pessoal Aqui à frente Amém Só você que quer que eu oro Por você Sai do teu lugar Vem aqui à frente Pastor por que aí Pastor o microfone é sem fim Sim, mas é aí Eu que estou pregando Eu não quero ir aí Vem cá Só você que quer que eu ore Por você Você vai sair do seu lugar Vai vir aqui à frente E eu vou orar por você Depois que eu acabar De orar aqui Eu vou entregar o microfone Se for atrás de mim Lá fora Ô irmão Pedir pra orar Eu sou convertido Eu acho que ainda oro Imagina aqui Pra Santa Maria Irmão Será que é uma viagem Carruagem de fogo Meu pastor Faz assim querido Eu vejo vasos Cheios de óleo Deus derramando Em suas mãos Deus está ungindo Teus pés Esse aqui é o 37 Esse aqui é o olhou Para os vales de ossos Você que disse Jesus Porventura Poderá viver O que é que Deus falou Profetiza Deus manda te dizer Meu campeão Ele está mudando O teu ministério A tua vida Deus manda te dizer Muitos que olhavam Pra ti Te via como Coitado No anonimato Do desespero Deus está dizendo Filho te prepara Porque o melhor Porque o melhor Dessa terra Eu coloco Sobre as tuas mãos Eu estou preparando Ele está abrindo Uma vermelha Pra tu passar Como é Aqui é o 37 Ele está dizendo Pra ti Profetiza Profetiza Porque eu vou mover Eu vejo o mar Se abrindo O Senhor Eu faço a tua agenda Eu preparo o caminho Eu te digo Terá muitos espinhos Mas virá manar do céu Digo pra ti Ainda ao profundo Tu perdes Uma chave De um veículo Tu tens falado Deus Não é pra me engrandecer Mas é pra obra É pra obra Eis que digo Dentro de oito dias Contas tu No calendário do homem E verás tu As minhas respostas Na tua vida E te digo O grande será O meu ministério Te prepara Porque tu vais orar Pelos enfermos Serão curado E te digo O homem na terra O meio de camadarásia A minha palavra Em tua boca Muitos vão saber Que eu sou contigo E que minha graça Vos basta Sobre ti na terra Meu Deus Tem uma irmã E eu não vou te mostrar Porque eu não vou te chamar Mas eu vou te falar Tu tá exorando Dizendo Jesus Como tu usa Esse homem diferente Pai E tu tá falando Deus eu faço Prova contigo E a prova que eu faço É do jeito que tu usa Ele Usa ele pra mim Jesus Só em Deus revelar Não meu pastor Já é sinal Que Deus Já está No Negócio A porta que Deus abre Não esqueça disso Ninguém Fecha Tem crente Fazendo voto Com Deus Dizendo Jesus Abra a porta Do trabalho E a vez que tu faz Voto Dizendo Jesus Quando o senhor Abriu o primeiro salário Eu vou dar lá De oferta e dízimo Na tua casa Irmão Eclesiastes 5 Tá dizendo 4 Quer dizer o seguinte Quando tu fizeres um voto a Deus Não faça voto Ou sacrifício de tolo É melhor que você não fala E não cumprir Do que você falar E não cumprir Então é melhor que Quando você botar Manabufu falar No capilé No dinheirinho Lembra do voto Que tu fez Com Deus Eu vejo a porta Deus abrindo aqui Eu vejo um canto Sendo derramado Sobre a igreja Pessoas que são Levitas aqui Cantores E cantoras de Deus Deus tá ungindo Eu te louvou Pastor quer dizer Que eu não tinha um são Tenha Mas Deus tá Tô Pronto É a hora de você Mostrar pra Satanás Que o chamado de Deus Na tua vida é grande Meu Deus O labá que a sé E calabando Que minara serve Ai a comando Que minê fós O rica Muminí calamante O tuque Pamando Que alá que a sé Biobanara Kassá Bambia E assumi Andou que fosse Charamanto De que povo Comandara Sápia Eu vejo Deus agindo aqui Sobre Eu vejo Duas pastoras Aqui Deus dizendo Fala pra minhas Filhas Que eu estou Mudando Cativeiro Naquele Ministério Meu Deus Meu Deus Pra me encerrar Irmão Deixa eu orar Pelos irmãos Aqui Meu Deus Jesus Eis a tua igreja Eis o teu povo Jesus Tu me mostra Meu pai Quatro anjos E queropins Com espada Descendo Em suas mãos Neste lugar Eu vejo Água Lavando Os pés Dos teus filhos Que estão Aqui Esta frente Deus Eu vejo Algo Sobnatural Sendo realizado Deus Eu vejo Vaso Sendo Desemborcado Eu vejo A tua presença A tua unção Algo Sobnatural Deus Derramando E deixando Deus Quando tu Usa Essa irmã No sapateio É porque O Senhor Está quebrando Laço Macumbaria Feitiçaria Inversa Quando tu Usa Este homem No sapateio No poder Quando tu Usa ele Ela em língua É porque O Senhor Está quebrando Água Eu contemplo Anjos Já entregando Água Aqui Irmão Eu Contemplo Anjos Te Balabalabacamandokomandarabasubikalabakalamassé Abra agora Abra as portas do céu Abre Abre Jesus Vai abrindo Vai vendo o anjo Vai vendo Vai Vai meu Deus Até crente Entendendo Vai vendo Jesus Vai vendo Vai Jesus Pega ele Pega ela Pega Pega Jesus Pega Pega essa pastora Pega esse pastor Pega esse irmão Pega esse irmão Pega Pega Meu Deus Renova 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 Agora 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 Pega Pega Meu Deus Receba Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Receba Olha aí O altar Jesus Pega o altar Pega 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 Meu Deus Agora 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 Seja, 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 seja Olha aí, Jesus Receba, 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 receba Seja, ai, adora, adora, adora Eu vou calar aqui Adora, Deus, adore, adore Meu Deus Deus, toma toda a igreja Abre as portas, onde não há ver porta Ah, meu Deus, abençoe Toma, amado pastor e sua família nas tuas mãos Toma este congresso Toma, meu Deus, essa festa É pra adorar o teu santo nome É pra adorar o teu santo nome Ainda tem poder de Deus na tua vida Ainda tem, ainda tem Tu ainda é vazo Tu é vazo Então entrega, 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 entrega Agora, receba, renova, agora, agora, meu Deus A ele é a glória A ele é a glória A ele é a glória Pra sempre, amém A ele é a glória A ele é a glória